Oi meus amores, esse vídeo vai ser um bate-papo com vocês, tá bom? Vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre mim, pra vocês me conhecerem melhor, tá? Se tiverem alguma outra dúvida que eu não tenha esclarecido nesse vídeo, por favor, deixe nos comentários, não esquece, tá bom? Pra eu poder estar fazendo um outro vídeo explicando com mais detalhes, tá? E então vamos pro primeiro, pra primeira coisa, que é o meu nome todo. Ingrid, é bem grande, vocês não vão estranhar, né? É Ingrid e Stephanie, Machado da Silva, Gama. O Gama eu coloquei, do meu esposo, se eu soubesse que não tinha como colocar, eu não colocaria por ficar muito grande, porque eu gosto do nome, eu acho Gama bonito, mas eu não sabia desse detalhe que eu podia escolher, então acabou sendo isso mesmo, tanto que quando eu vou escrever, gente, pelo amor de Deus, demora um século, eu fico uma hora escrevendo e todo mundo fala, nossa, que nome grande, não acaba? Então, eu tenho 19 anos, faço aniversário 23 de fevereiro, meu aniversário quase sempre cai no carnaval, eu fico revoltada, né? Porque, tipo, se quiser fazer festa, não tem como, porque o pessoal tá tudo curtindo o carnaval. E eu sou casada, gente, sou bem novinha, mas sou casada. Já vai fazer um ano que a gente tá casado, a gente casou 28 de abril de 2019, depois, se vocês quiserem, eu faço vídeo mostrando casamento, detalhes do casamento. E a gente ganhou de presente dos nossos pais o casamento, tá? Só que a gente tá morando aqui só faz duas semanas, entendeu? Porque deu um probleminha aí na obra e tal, aconteceu umas coisas que a gente não esperava e atrapalhou tudo, atrapalhou nossa programação, né? De vir morar aqui depois que casasse, então a gente só veio morar agora, duas semanas, entendeu? Quase um ano depois de ter casado. Então, gente, em questão da casa, o problema que aconteceu foi o seguinte, o meu esposo, a gente tava faltando alguns dias pra casar, ele chegou em casa e me falou que ele foi mandado embora do serviço. Então, a gente não teve escolha, a gente ia dar continuidade na obra pra vir morar, mas não deu, né, gente? Como que vai dar continuidade na obra sem dinheiro, sem emprego? Então, a gente ficou morando um tempo na casa da mãe dele e na casa da minha mãe. Aí, quando foi em dezembro de 2019, ele foi chamado pra trabalhar, graças a Deus. Aí, foi que a gente começou a juntar um dinheirinho pra colocar as portas, né? As portas e janelas pra gente já entrar. Porque ele ficou... o tempo que a gente ficou sem morar aqui, ele ficou sem emprego, né? Quase um ano sem emprego. Então, ele conseguiu um emprego em dezembro de 2019. Juntamos um dinheirinho pra voltar a obra. Voltar a obra, sim, pra colocar as portas e janelas. A gente veio pra cá. E estamos aqui, a casa não tá pronta ainda, não tá pronta. Porque a gente tá... a gente deu uma pausa pra juntar dinheiro e voltar a obra em julho ou setembro. Vai depender muito, tá? A gente ora muito a Deus que a nossa casa fique pronta até o final desse ano, porque a gente tá dormindo na sala ainda. E os quartos estão tudo... vai ser tudo no segundo andar, mas ainda tem que fazer a construção. E, gente, pelo amor de Deus, quem construiu casa do zero sabe o quanto gasta. E a obra nunca acaba. Quando você entra pra dentro da casa, você vai vendo, entendeu? Que tem muita coisa pra fazer e não é barato, gente. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Eu sou formada em estética, me formei no SENAC. Terminei... terminei o meu técnico em dezembro de 2019. Há quatro meses. E hoje eu trabalho, tá? Eu tenho um espacozinho lá em Nova Iguaçu. Valverde, Nova Iguaçu. E atendo lá e atendo em Calco Grande, tá? E, assim, estética é a coisa que eu sempre gostei... Na verdade, eu não sempre gostei. Porque eu nasci no salão, né? Minha mãe, ela é cabeleireira, meu pai é barbeiro. E eu nasci no salão, praticamente. Minha mãe me levava pra lá bem novinha. Então, assim, eu já fui aprendendo a escovar cabelo. Essas coisas que hoje eu faço também. Então, foi criando um amor dentro de mim na área da beleza. Mas eu não... Mas cabelo não era o suficiente pra mim. Aí, desde novinha, que eu fui, né? Fui crescendo no salão e tal. Eu comecei a trabalhar com salão. Aí, quando minha mãe, ela me perguntou o que eu pretendia me formar, eu não sabia responder ela. Entendeu? Ela falava, ah, quer ser cabeleireira? Não. Não quis ser cabeleireira. Hoje eu trabalho, porque eu preciso. Entendeu? Mas eu não curto muito. Não curto muito a parte de mexer com cabelo. Eu comecei a pesquisar de estética, entendeu? Pra saber mais, me aprofundar mais. Eu comecei a ver os tratamentos e tal. Aí eu, pô, legal, cara, quero fazer isso. Aí eu fui, comecei a fazer o curso. Me apaixonei, gente. Pra tirar uma nota boa. Porque, assim, quando você é boa em uma coisa, você vai ser até o final. Você tem que gostar. Se você não gostar, não adianta. Só tirar uma nota boa. Porque é uma coisa que eu gostava e gosto até hoje. Sou apaixonada, completamente apaixonada nessa área, tá bom? Não me arrependonadinha. Então, vamos pra parte mais esperada. Por que eu decidi gravar vídeo? Então, gente. Não foi uma decisão de um dia pro outro, tá? Eu sempre vi vídeo. Perdia tempos e tempos no telefone vendo vídeos, sabe? Vários vídeos, pouco mesmo. Mas eu amava. Era uma coisa que eu amava. Gente, eu deixava de estudar pra ver vídeo, entendeu? E é uma coisa que eu gosto muito. Aí, eu ficava pensando. Pô, será que um dia eu vou conseguir? Ah, eu tenho muita vergonha. Aí, semana passada, peguei a câmera lá na casa dos meus pais. Aí, eu filmei. Tentei filmar me apresentando pra vocês. Gente, eu fiquei com muita vergonha. Fiquei com vergonha de mim mesmo na câmera. E não consegui gravar. Aí, o Jesus ferrou. Mas eu quero muito. Eu quero muito tentar ser YouTube. Eu vou continuar tentando. Aí, esses dias, eu fiz meu primeiro vídeo. Eu sempre me importava muito como começar. Ah, tem que começar me apresentando. Só que me apresentando dava errado. Aí, esses dias, me deu vontade de acordar e tal. Já gravar pra vocês. De diquinhas de cuidados com a pele. O primeiro vídeo que eu vi. Se ninguém viu. Vai lá no canal e assiste. Foi meu primeiro vídeo. Aí, eu fiz. Né? E assim, sem vergonha nenhuma. Eu falei. Pô, quer saber? Eu só vou começar o vídeo. Não importa como. Depois, eu faço um vídeo. Quando eu estiver mais soltinha. Me apresentando pro pessoal. Hoje, eu me considero bem mais solto assim. E eu creio que, aos poucos, eu vou melhorando. Aí, eu gravei pra vocês. E esse vídeo aqui tá sendo necessário. Pro pessoal saber. Então, é uma coisa que eu sempre gostei. Sempre tive vontade. E hoje, eu me arrisquei. Pra começar a seguir nessa batalha. E eu creio que, se vocês me ajudarem. E se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Eu vou continuar gravando pra vocês. E vocês têm que me ajudar nessa aí, tá? Gente, essa maquiagem maravilhosa. Não foi eu que fiz, tá? Foi minha cunhada. Eu vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês. Segue ela lá, tá bom? Conversa com ela. Tira dúvida de valores. E é isso. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe muito like. Se inscreve no canal. E ative o sininho de notificação.